Fala pessoal, beleza? Eu vou trazer mais um vídeo pra vocês nesse vídeo, galera Vintazão aqui é uma série de Wittestand Z E se vocês gostarem dessa série, deixa 6 likes aí, beleza? Aqui, spawnamos aqui, né? Eu vou procurar aqui uma cidade Logo lá na frente, tem zumbi Vamos matar ele aqui Primeiro eu tenho... Vou chamar o... Matei Agora eu vou matar daqui Matei Nossa, mãe A zumbi voou Nossa, velho Aqui na frente dela eu tenho uma... Uma cidade Eu acho que é uma cidade Não, não é uma cidade Galera, tá um pouco escuro aí mesmo, eu acho Por causa que... Aqui no jogo tá de noite já Eu acho que você dá pra perceber aí Vamos entrar aqui, né? Nenhum zumbi... Nenhum zumbi me viu Vamos entrar aqui Buguei aqui Pronto Vamos entrar aqui, né? Aí no outro não tinha nada Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui tem alguma coisa Não, nem nada Vamos ver aqui Aqui perto não tem nada Aqui também Aqui não tinha nada Aqui não tinha nada Perdi meu tempo vindo aqui Vamos descer daqui Que logo lá na frente já tem... Zumbi 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 Não, tem um zumbi atrás de mim Eu não tinha visto ele Ele pegou isso E vamos aqui agora Temos que matar outro zumbi Vamos matar outro zumbi aqui Ele já tem um Matei Vamos entrar aqui nessa casa Primeiro eu vou matar esse zumbi aqui Que tá vindo Matei Vamos pegar essa lata de feijão Isso aqui é pra recuperar a vida Quando a gente perde aqui O zumbi A pega a gente aqui, né? Aí ele bate na gente Rancar vida Life, quer dizer A gente pode comer isso pra se recuperar Matei um Matei outro Matei outro Matei E aqui tem um Macarrão Enlatado Vamos matar os outros zumbis que tá aqui Galera Vou assistir alguns vídeos E aí por aqui Acha arma Vou tentar achar uma arma aqui Anexo silenciado Isso aqui é pra colocar em arma Pera aí Aqui eu vou começar aqui pra recuperar a vida Peguei Vou colocar aqui logo o negócio aqui na mão Pra zumbi, né? Zumbi vim Eu dou logo uma faca Usada na cabeça deles Mano, o zumbi me viu Matei Aqui não tem mais nada Nessa parte da galera aqui Mano Eu disse que tem um revólver Eu não vou usar o revólver Porque Ele faz muita zoada E pode atrair zumbi Isso aqui pode atrair zumbi Eu não vou por aqui por agora Vamos ir por outro lugar Ali tá cheio de zumbi Bom, esse zumbi aqui me viu Matei Já entrei aqui Eu acho que não Não Eu acho que já entrei Vamos entrar aqui Mano Não tem nada Uma coisa A única coisa que eu achei aqui De bom mesmo Foi Só a arma É isso aqui na bolsa Ela aqui, ó Mano Vou dar um tiro Em um zumbi aqui Pra vocês verem A potência da arma Na cabeça Mano Eu disse Atrai muito zumbi Ixi Acabou Acabou a bala Não me ferrei Vou ter que correr Eu vou me jogar Dentro desse lado Aqui, ó Eu não consigo me ver direito Corre, 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 corre Olha Olha pra mim Olha pra mim Ela vai passar Vamos subir aqui Eu e não estamos seguindo Deixa eu ver se o negócio fica parecendo toda hora Vamos ir agora Vamos ir agora no retino É a mesma? Acho que é Vamos pegar nosso tacão aqui Que a bala da arma acabou Vamos matar essa zumbi aqui Bom Vamos entrar aqui Mano, eu não vou entrar aqui não Bom, aqui tem Munição de Arma Vamos pegar Vamos pegar Espera aí Aqui tem 356 Magno X7 Presão O botão de pegar Inventário Full Vamos usar essa bandagem aqui Pronto Agora podemos pegar Não tem mais nada Matei Mano, aqui tem Uma Mochila média Espera aí O inventário tá chato Vou ter que jogar esse item em algum lugar Vamos ver o que eu posso fazer aqui Espera aí Essa aqui fora Agora podemos pegar E agora eu uso essa mochila aqui Pronto Pronto Vamos pegar nosso machado aqui na mão Eu já fui por aqui já Entrei toda aqui Zumbi ali me viu Não tem mais zumbi por aqui Beleza Vamos só entrar aqui nessa parte aqui Aqui tem munição de arma Não zumbi me viu Mano, aqui tem uma arma Aqui tem uma arma Aqui Vamos jogar essa daqui fora Não precisamos jogar Nessa casa aqui não tem nada Acho que já pegamos tudo daqui Ok Tem uns tudo daqui Vamos ver por aqui Não tem mais zumbi por aqui Já matei todos eles Aqui tem uma coisa Aqui tinha uma banana Só isso Galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse like aí Escreva no canal E compartilhe meu canal Pra vocês amigos Beleza A meta A meta do segundo episódio É 6 likes Beleza Valeu Falou É Parabéns O Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma